Fala torcedor do Leão, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de notícias do maior clube do Nordeste, Esporte Recife Eu Entendo. Agradeço sua presença por aqui, já deixa seu like. E se possível inscreva-se em nosso canal para receber todas as notícias do esporte. Na noite deste domingo dia 7 o Esporte Clube do Recife. Estreou com força máxima e somou mais 3 pontos para sua caminhada em direção à Série A do Brasileiro. Com grande atuação o time não enxergou o adversário que ocupa a 4 posição do G4 e massacrou, bombardeando de ataques em direção ao gol. Com dois gols de Rafael Thierry, Esporte vence Guarani na Ilha do Retiro. Utilizando seu time principal pela primeira vez nesta Série B, Leão não teve dificuldade para superar o Bugre. Sem público, uma vez que o time pernambucano estava cumprindo punição imposta pelo STJD, O placar da partida foi definido ainda do primeiro tempo, com dois gols do zagueiro Rafael Thierry. Na etapa final, o time pernambucano apenas administrou o resultado, enquanto o Bugre não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Renan. Vitória merecida. O Esporte volta a campo na próxima quarta-feira, novamente na Ilha do Retiro, sem público, contra o Tombense, em jogo atrasado da quarta rodada. Já o Guarani, após duas derrotas seguidas fora de casa, recebe no próximo sábado Sampaio Correia, no Brinco de Ouro. Autor dos dois gols, ambos no primeiro tempo, o zagueiro Rafael Thierry foi o grande nome do jogo. Agora, o defensor já soma cinco gols na temporada. Com isso, o jogador, de 29 anos, já tem a sua temporada mais artilheira da carreira. Agora conta pra gente o que você achou da partida. E quem foi o melhor em campo?